MÚSICA 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 Be�� o imprimido se voltar em compação sobre as sor周vidos A boozer已 pe slash Only die Teus membros, teus membros Teus membros, teus membros, teus membros Tegarão, teus membros, teus membros Gostarão, teus membros Teu combina o teus, meu peito E em mim não tem a fim E assim, confio em tu E amigos, não acharam amigos Para a morte e a história Muito certo Ótimo O salão é um gato de batalha A floreção é um gato de batalha E nosso turno, a rei da batia África, a primitia, fia, fia É uma espada de alha, vem em casa do outro E teus companetistas, pegue a vencer Boa, 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 boa A floreção é um gato de batalha Não se nos acalimentar, não se nos acalimentar A floreção é um gato de batalha Obrigada. Jovem Carta, Paulo Zanizou, Obrigado! Falei! 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 Aplausos